Bom dia a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para poder informar a todos que o Nacional acaba de fechar uma grande parceria com o Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Esteve conosco aqui o Ricardo Correia, que é o departamento técnico profissional, esteve aqui olhando nossos jogos na taça BH e selecionando dois atletas, que é o Matheus, que é o nosso coleiro, e o Giovanni, nosso atacante, para poder já estar fazendo parte da base do Fluminense com o contrato. Eu já sou caroço, que estão indo para lá, com a porcentagem do Nacional tudo já definido, e isso aí já é um fruto de um trabalho que já vem sendo feito há dois anos. Agradeço novamente aqui a confiança depositada pelo presidente, a minha pessoa, para poder estar no comando disso aí. E ontem também ele teve que fazer uma avaliação, onde nós tivemos também mais seis jogadores pré-selecionados para poderem estar ali. o Fluminense agora, ele vai passar a data para a gente, para poder estar iniciando lá também os testes.